Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur, médico veterinário, e vim aqui gravar para vocês mais um conteúdo para o nosso canal. Se você já é inscrito, gostaria de parabenizá-lo, você faz parte do nosso canal com mais de 75 mil inscritos. A gente está buscando muito conseguir alcançar os nossos 100 mil inscritos, então eu conto muito com a ajuda de vocês, se você gostou do nosso canal, por favor, dá um joinha, se inscreva, indique para que outras pessoas e amigos se inscrevam, a gente sempre tem algum amigo conhecido que vai adorar saber sobre o conteúdo desse vídeo. O nosso tema do vídeo é para as pessoas que têm um cão macho, aquele cão macho que com certeza, frequentemente, se ele não foi castrado, o cão macho, sem ser castrado, ele tenha constantemente alguns sangramentos ali próximo da glande, próximo ao prepússio, na glande do pênis, se ele tiver sangramento, alguma ferida, ou mesmo uma formação excessiva, de como se fosse um pus, um mais gosmento, mais amarelado no prepússio, se ficar isso intensamente, muito constante, isso pode querer dizer alguns problemas para o nosso cão. O primeiro passo é a gente castrar o nosso cão, a gente já indicou isso em outros vídeos, a gente sempre recomenda a castração de todos os machos e fêmeas, para a gente evitar uma série de problemas, assim como comportamentos indesejáveis. No caso desses problemas, animais com sangramento peniano, podem dizer que esse animal possa ter tido relações sexuais com outras cadelas, ou mesmo tentativa com outros machos, ou mesmo disputas de território, e acabou se lesionando, tendo uma lesão machucada. E em casos de animais que têm acesso à rua, ou contato com outros animais de rua, ele pode ter tido até mesmo um tumor, que é considerado uma doença venérea nos cães. E aí isso vai causar uma série de outros problemas na glande desse pênis, e você vai ter sérias consequências, que necessita ser feito tratamento, até mesmo quimioterapia nos cães, para que você consiga reverter esse caso, se for algum tumor, o chamado TVT. A gente tem outros vídeos no canal falando sobre isso, então a gente sempre indica a castração do seu cão macho o quanto antes, para evitar a série desses outros problemas. Então sempre quando o seu cão tem relações sexuais, ou tenta ter relações sexuais com outros cães, contato com a rua, ele vai tentar montar, e aí ele pode se contaminar, tendo problemas de contaminação bacteriana, pode ter problemas com essas contaminações de doenças virais, e até mesmo esses problemas de tumores, que podem acabar formando ali próximo à glândula do pênis do seu cão. Além da glândula ali, que é a base, bem a parte que sai ali do pênis, do prepúcio, a gente tem na base do pênis também, alguns problemas que podem acontecer. Então são feridas que podem ficar bem feias, que tomam formas maiores, e vão crescer realmente um tecido mais esponjoso ao redor desse pênis. Essa doença, por exemplo, se for o caso do TVT, pode acabar passando até mesmo para as cadelas, e outros cães que você tiver em casa. Então faça a castração do seu macho, para evitar esses problemas de uma série de outros. Então para a gente prevenir, a resposta principal para as pessoas que relataram que o animal tem grande secreção peniana, ou mesmo sangramento, gotinhas de sangue, se esse sangue for ali próximo da grande, geralmente o problema é esse, a gente recomenda a castração. Se o seu cão tem o sangue na urina, ele faz o xixi com o sangue, aí o problema é outro, aí vem de bexiga, vem de rim, ureter, aí a gente tem que fazer outros exames de sangue, e até mesmo o exame de ultrassom. Tá bom gente? Espero que tenha resolvido esse problema para vocês. A gente tem outros vídeos falando sobre esse tema no canal, entra no nosso canal, clica na lupinha, digita o tema que você está buscando, e você vai encontrar um vídeo adequado para o que você está buscando. Tá bom gente? Espero vocês no próximo vídeo, e na semana que vem. Obrigado.